E aí Vamos lá então, vai um pouco por aí Topo de Sorocaba Hã? Será que é que entra? Topo de Sorocaba Peraí que é a sua, tá tudo na rua? Caralho Caralho Tira na união do carro e fala Aqui ó, subidinha aqui ó Vai ser a top da internet Vai ser a top todo o carro Caralho 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 Os caras vai pensar que irá colocando um aplicador Hã? 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 Caralho 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 Agora exagerei no despeda Esse tem que falar que foi 100% não? 120% Acelera o barato não Alegria do rapaz Pile Pile né Caraca Deve ficar pro rio mesmo